Bom dia, bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Rosman, sou sócio aqui do BTG Pactual, sou responsável pela cobertura do setor financeiro na nossa área de research. Estou muito feliz aqui em receber o Will Bank e também o Neon. Estou aqui com o Felipe Félix, que é fundador e CEO do Will Bank. Estou também com o Fernando Miranda, que é co-presidente do Neon. E acho que a ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre essa segunda onda das fintechs e acho que também quem está operando no Brasil, no Brasil raiz, o Brasil de verdade, que eu acho que são o que essas duas fintechs fazem muito bem aqui. Então, eu queria começar, por favor, a nossa conversa pedindo para vocês dois, se vocês pudessem falar um pouquinho, quem são vocês como empreendedor? E quem é o Will Bank e quem é o Neon? Acho que para colocar todo mundo na mesma página, acho que é um bom starting point. Legal. Bom, primeiro, obrigado, Eduardo. Obrigado, BTG, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer poder falar um pouco sobre o Will. Bom, eu sou nordestino, vim para São Paulo para estudar, me formar em engenharia naval. Não aprendi a construir navio. Logo na faculdade, eu fui trabalhar no Banco JBS, que virou o banco original, que puxou grande parte da mudança regulatória para o surgimento do que a gente tem de hoje, seus bancos digitais e todo o processo de abertura de conta de maneira digital. Então, foi super legal acompanhar todo esse processo de evolução e de mudança do mercado como um todo. Logo depois, eu fui para uma empresa chamada Avista Cartões, que é uma mistura de cartão, private label, para baixa renda. E, na Avista, eu pude perceber primeiro o quão esse mercado que atende a população de baixa renda, na verdade, quão ele era extremamente analógico, dependia de uma força de venda gigantesca para conseguir alcançar e chegar nesse público. Isso tornava a operação extremamente ineficiente, extremamente cara, que fazia com que a estrutura de tarifas e, obviamente, taxa de juros cobrada para esse cliente fosse exorbitante. Então, se a gente entende que as taxas de juros de cartão de crédito, na média, são altas, quando a gente olha, esse recorte é ainda muito maior. Grande parte disso vinha de uma ineficiência. E, como consequência, o que a gente enxergava do outro lado era que o cartão private label era entendido como um cartão... Apesar de ele chegar no público, ele não conseguia efetivar a bancarização daquele público. Então, ele acabava sendo um meio de pagamento meramente transacional. Então, o cliente chegava no supermercado, numa loja de roupa, fazia o cartão, utilizava de três a seis meses enquanto as parcelas estavam vencendo e nunca mais utilizava o cartão. Então, em 2016, basicamente, quando a gente já enxergava os movimentos do Nubank, o movimento do Banco Inter, o começo do Neon também, o que a gente percebeu foi uma oportunidade de atender um público que era marginalizado, inclusive pela iniciativa de banco digital, resolvendo uma dor core desse cliente. Quando eu falo core desse cliente, eu me remeto muito à minha época lá de interior do Maranhão. Meu avô morava ali numa casa, na BR, aquelas cidadezinhas pequenas, e na frente tinha uma agência do Banco Brasil. O que ele fazia? Uma vez por mês, ele atravessava a rua, sacava o dinheiro, botava no bolso da camisa e nunca mais entrava no banco ao longo de 30 dias. Então, o que a gente percebeu é que a gente precisava resolver uma dor core desse cliente, que ia além da conta bancária. Isso passava por ser muito bom em conceder crédito para essa população e utilizar o crédito como uma porta de entrada para uma nova experiência de banco. E assim nasceu o Will em maio de 2017. Então, são seis anos e meio desde que a gente fundou o Will, especializado na população desbancarizada, porque a gente entende que é um público que tem um perfil e um comportamento específico e necessita um produto também específico e targeteado para eles. Desde lá, a gente recebeu mais de 40 milhões de pedidos pelo nosso produto, são seis milhões de cartões de crédito emitidos. Ano passado, a gente transacionou 22 bilhões de reais no nosso cartão de crédito e movimentamos mais de 50 bilhões de reais na nossa conta digital. Então, efetivamente, o que a gente percebe é que esse cliente está sendo bancarizado porque ele utiliza não só o cartão de crédito, ele efetivamente utiliza a nossa conta. 95% dos nossos clientes utilizam a nossa conta também. Então, essa jornada empreendedora até agora tem sido muito focada em gerar o que a gente chama uma trajetória, uma experiência positiva desses clientes, de forma que um dia a gente seja o primeiro positive banking do mercado. Parabéns pela jornada, muito bacana. Obrigado pelo convite aqui, muito honrado. Eu tenho, sei lá, 20, 25 anos de mercado financeiro, os primeiros 10, 15 em bancos mais clássicos. Fui Citibank, morei oito anos na Suécia, fui presidente do CIT lá, vendi para um banco local, passei a CCO e voltei em 2015 para lançar o banco original. Então, eu acho que a gente se cruzou um pouquinho ali. Naquele momento, eram os primórdios de banco digital. Fiquei um tempo lá, Web Motors, entrei com inovação no Banco Santander. E aí, depois, liderei a Easy Invest, vendi ela para o Nubank nos últimos dois anos. Estou na Neon como co-presidente no último ano, mais ou menos. A Neon foi fundada em 2016 pelo Pedro, fundador também indignado, altas taxas, muito focado na classe C&D, um propósito muito, muito nobre. Isso é impressionante. Desde que eu entrei lá, todo mundo que trabalha lá tem algo aqui, um coração na veia de realmente fazer a diferença, diminuir as desigualdades através de produtos financeiros simples, claros. E, como o Félix comentou, o acesso ao crédito é muito importante, porque crédito é fácil dar. Agora, dar certo é muito difícil. Hoje, no Brasil, tem quase 60 milhões de pessoas negativadas. Como é que você vai dar crédito? Você tem aquela questão de inadimplência muito alta. Então, o aspecto de ter muita tecnologia, muita inovação para tentar criar produtos diferentes que minimizem os riscos, mas, ao mesmo tempo, dê a condição do cliente ter um acesso ao crédito, a parte de educação, é muito importante estar no nosso core. A Neon tem, nesses nove anos de vida, tem hoje 26 milhões de clientes. Eu diria que a gente tem duas fases. Os primeiros três anos foi muito high growth, focado em conta corrente, uma conta digital e cartão de crédito. E, nos últimos dois anos, a gente investiu muito, basicamente, para ter a completude de produtos necessários do varejo. E, aí, entra prece pessoal, consignados, seguros e por aí vai, para justamente garantir que a gente tenha a principalidade e que o cliente consiga ter as principais necessidades atendidas sempre de uma maneira diferente. A gente fala muito no contexto de por que a gente é um fintech, por que a gente trabalha muito com tecnologia, por que a gente trabalha muito com dados. E eu acho que a gente, trabalhando na classe mais baixa, não pode se dar o luxo de ter um cost to serve alto. Não pode se dar o luxo de ter uma empresa menos focada em dados. Por isso, a anúncia não existe. Você tem que ter a maior eficiência do mercado em termos de cost to serve. Você tem que trabalhar profundamente em dados para conseguir ter modelos estatísticos diferentes, para conseguir separar os clientes e, obviamente, ter personalizações. E aí, só para fechar, são 26 milhões de clientes. Estamos chegando por volta de 1 bi em 600 milhões de receita, com todos os produtos. Com uma jornada onde uma parte relevante dos nossos cartonistas, por exemplo, não tinham acesso ao cartão. E eu vou falar um pouquinho depois de exemplos de inovação, de atrelar isso a um CDB, que você acaba trazendo uma rentabilidade muito maior vis-à-vis a poupança. E muito focado em educação financeira, de quase que pegar na mão digitalmente para você explicar de uma maneira diferente o que é o juros sobre juros, a beleza de você poupar, a beleza de você pagar direitinho a sua fatura. São coisas que talvez sejam básicas para nós aqui, para a audiência, mas não são tão básicas para 95% da população brasileira. Ótimo. De novo, vocês começaram, a dor surgiu lá atrás e, como vocês falaram, tinha muita gente desbancarizada. E a gente teve uma evolução bastante grande nos últimos vários anos. Acho que muito ajudado por empresas como vocês. Teve o Banco Central também muito ativo. Eu queria entender um pouquinho como é que o Pix mudou esse jogo. Se, de fato, ele conseguiu fazer com que o cost-to-serve baixasse, conseguiu ajudar nessa bancarização. Para vocês, imagino que tenha sido positivo isso. Se vocês pudessem falar um pouquinho como é que foi essa jornada com o Pix, se mudou o jogo. Também imagino que traga outros desafios também. Acho que baixa um pouco a barreira de entrada também para outros players entrarem, mas queria saber um pouco da visão de vocês. Claro, eu acho que o Pix talvez tenha sido uma das maiores revoluções financeiras da história do mundo. E é de verdade isso. Quando você vê números de bancarização, você vê números. Há seis, sete meses atrás, a rainha da Holanda, que é secretária da ONU para a inclusão social, estava aqui no Brasil, a gente conversou com ela. E ela estava muito querendo entender todo esse mundo de Pix para ser exportado para o mundo. E isso, de fato, acho que o Banco Central teve um papel muito protagonista nessa revolução, até antes do Pix, com a possibilidade das instituições de pagamentos, onde vieram as fintechs, várias das agendas positivas. O Pix basicamente eliminou as barreiras. Você não precisava ser um cliente bancarizado. Eu chamo, tem uma diferença de não bancarizado e underbanked. Eu acho que o Brasil é mais underbanked, diferente de um México, por exemplo. O Pix possibilitou você colocar dentro do mercado financeiro milhões de brasileiros que talvez estivessem marginalizados. É algo acessível, é algo democrático, é de graça, é prático. Isso traz a adoção. Em pouco tempo, o Pix já mudou drasticamente o mercado. E eu, particularmente, acho que ainda estamos no começo dessa revolução de Pix. O Roberto Cantos ontem comentou de todas as evoluções de Pix, agendado, Pix automático. Tem muita coisa e quem ganha, basicamente, é o consumidor, é o cliente. Só para complementar, concordo com tudo que o Fernando falou. Eu fico entre São Paulo e Bahia. Eu estava no interior da Bahia, uma anedota que representa muito o poder do Pix no dia a dia dessa população. E fui comprar uma barraquinha de feira. Eu já tenho o costume de pegar o aplicativo e pagar com Pix quando estou no Nordeste. E chegou uma pessoa do meu lado com R$ 50 para pagar. E a pessoa que estava atendendo chegou e falou, só aceito cartão em Pix. Isso, para mim, obviamente, não é regra, porque o papel moeda, teoricamente, deveria ser ainda extremamente transacionado, mas isso representa o movimento e a força que o Pix tem como meio de pagamento substituidor do papel moeda. E a gente percebe isso nos nossos números, basicamente, desde o lançamento do Pix, o volume de depósito na nossa conta. Nem preciso falar desde o lançamento do Pix. Posso falar nos últimos dois anos, multiplicou por quase 100 vezes. E o que é isso? Fluxo de dinheiro que a população que o meu cliente, que hoje 60%, está no Nordeste, transacionava e eu não enxergava. E agora eu tenho possibilidade de enxergar esse fluxo de dinheiro que esse cliente movimenta. Como que isso gera valor para esse próprio cliente? Pois, se eu sei o fluxo de caixa desse cliente, dado que 70% é composto por uma população informal, eu consigo, inclusive, melhorar meu próprio motor de crédito, meu processo de tomada de decisão. Além disso, eu consigo desenvolver produtos de pagamentos e de poupança melhor para esse cliente. Hoje, 77% dos nossos clientes poupam, apesar de serem de baixa renda. Metade desses 77% guarda dinheiro em casa. Então, o Pix é um veículo de bancarização formidável, diferente, por exemplo, do processo de pagamento do auxílio emergencial compulsório, que diminuiu quando a gente consultava muito a pesquisa de população desbancarizada. 2019, tinha mais ou menos 45 milhões de pessoas desbancarizadas no país, que significava pessoas sem acesso à conta. Hoje, são próximos a 10 milhões de reais. Esse número, ele não diz mais muita coisa, porque houve uma abertura de conta massiva no Brasil para pagamento de auxílio emergencial, que é o que o Fernando falou. Faz muito mais sentido hoje a gente falar de underbanked do que de desbancarizados hoje no Brasil. E vale lembrar que, durante o pagamento do auxílio emergencial, o comportamento era muito parecido com o do meu avô. O volume de dinheiro transacionado em cash aumentou, em papel moeda aumentou durante esse período. O que as pessoas faziam? Recebiam o auxílio emergencial numa conta, sacavam o valor inteiro. Então, acredito muito nesse poder do Pix e fico muito animado com o que ainda pode se construir a partir daí. Não, perfeito. Mas, com esse boom de Pix, a pandemia, o governo pagando os benefícios através de contas digitais, a gente teve, de fato, um boom de contas, novas contas no Brasil. Acho que pagamentos digitais, não só cartão, aumentou muito. A gente viu ali em 2022 crescendo mais de 20%. Mas, obviamente, teve excessos também. Acho que a gente achava lá naquela época que ia ter um mundo sem inflação. Acho que isso mudou e a gente viu aí alguns bancos grandes sofrendo muito, financeiras também, de varejistas, sofrendo muito no baixa renda. Uma diferença muito grande de performance, o alta renda e baixa renda em shopping, varejista, em banco, etc. Como é que foi esse desafio? Dado que vocês já vêm operando há muito tempo nesse segmento. Vocês também sofreram ou não, sofreram menos porque vocês já entendiam esse público melhor? Acho que tem algumas perguntas que eu gostaria de fazer depois disso sobre necessidade de principalidade, etc. Mas acho que começar por ali. Como é que vocês viram esses últimos dois anos aí? Legal. Começando aqui, bom, pagamento de auxílio emergencial, excesso de liquidez no mercado. O que a gente percebeu? Se vocês olharem a curva de inadimplência média do mercado, 2021 foi a lua histórica. Meados de 2021. E isso era uma distorção de mercado pelo excesso de liquidez. Então, a nossa leitura foram as pessoas que aceleraram durante esse período, quando o excesso de liquidez começou a diminuir, aumento da inflação, taxa de juros se mantendo alta para controlar a inflação. A inadimplência veio muito forte em 2022, até que bateu a raia histórica de inadimplência no mercado em 2022. O mercado inteiro sofreu. Então, quando a gente olha as curvas que o Banco Central divulga, final de 2022, o mercado estava em um patamar aproximadamente 30% maior do que o pré-pandemia na base 100%. Então, realmente, o mercado inteiro sofreu e, com certeza, as pessoas que atendem uma população de baixa renda, as instituições que atendem a população de baixa renda, se não fizeram uma ação ou tiveram uma estratégia contracíclica de reduzir seu crescimento, sofreram também. No Will, o que aconteceu no Will? A gente percebeu um pouco, a gente teve um pouco dessa leitura, lembrando que, nesses seis anos e meio, a gente focou muito em crédito. Quando eu falo muito em crédito, a gente teve 40 milhões de pedidos, temos 6 milhões de cartões emitidos, a gente só abre conta para quem a gente prova no cartão de crédito. Por que a gente adotou essa estratégia? Porque a gente imaginava que, se a gente abrisse conta para todo mundo, para o nosso cliente, não tinha uma proposta de valor ainda tão clara, lembrando da anedota do meu avô, sem um crédito compondo esse produto, e a gente ainda não se considerava bom o suficiente de crédito, a gente queria focar nisso. Então, isso ajudou a gente a ter uma leitura, a gente não cresceu tão quanto a gente poderia crescer ao longo de 2022. A gente focou muito em ganhar robustez e melhorar algumas estratégias de produto ao longo de 2022. A gente lançou um produto novo em dezembro de 2021. Obviamente, em 2022, a gente teve, sim, aumento de inadimplência quando a gente olha em 2020, quando a gente compara com 2021. Só que a gente não passou dessa comparação com o período anterior de 2020. Então, nossa inadimplência de 2022 foi igual que a gente operava anterior à pandemia, mas maior que 2021. Só que essa aposta que a gente fez em 2022, de focar um pouco e aumentar nossa capacidade de dar crédito para esse cliente, permitiu a gente chegar num patamar, no final de 2022, que nos fizesse ter, em 2023, a melhor performance de crédito histórica da empresa. Dessas 6 milhões de contas que a gente tem aprovadas, 35% foram aprovadas somente no ano passado, onde a inadimplência continuou na raiva histórica. O índice de comprometimento de renda das famílias começou a diminuir mais a partir do segundo semestre de 2023. E a gente teve o maior crescimento da história do IU com o menor índice de inadimplência da história. Então, a gente acaba 2023 num patamar muito próximo de meados de 2021, que é o patamar da low histórica de mercado. Então, isso foi um conjunto de fatores que permitiu a gente navegar durante esse período. Boa. Eu acho que a explicação foi muito bem feita aqui com relação à liquidez. O único ponto que eu adicionaria, o aumento no mercado de inadimplência aconteceu em todas as faixas. Do alto para baixo, um pouco a dispersão, um pouco maior na classe mais baixa, pela menor capacidade de pagamento. A gente navegou bem essa onda, a gente cresceu a inadimplência talvez 20%, 30% menor do que o mercado, mas comparando de 21% para 22%, 23% teve um crescimento. Os últimos quatro meses, mais ou menos, quatro, cinco meses, a gente já viu tendências materialmente falando mais baixas, tanto do portfólio antigo, o legado, quanto principalmente o portfólio novo, quase que a metade de inadimplência, quando comparado maçã com maçã, três meses de casa, seis meses de casa. E eu diria a gente, sumarizando aqui, foram três estratégicas que a gente adoçou nos últimos dois anos. Um pouco diferente do Will, a gente sempre investiu muito recursos, dinheiro e dados para ter um dos melhores CACs do mercado. Então, o nosso CAC hoje, a gente tem uma eficiência muito grande de como a gente traz clientes em Google da vida. Isso nos traz, de certa maneira, uma capacidade, um luxo para poder aprovar muita gente, mesmo que você não aprove o crédito, mas você aprova a conta corrente, você tem um custo de servir muito baixo. Então, a nossa estratégia foi, traz a taxa de aprovação de crédito, é baixíssima na entrada, porque a gente ainda não achou o modelo ideal de ter mais agressividade, traz esse cliente. Claro que uns vão fazer o churn, vão sair, custo é baixo, mas os que ficam, percentual relativamente alto, começam a transacionar. E aí eu tenho muita informação, tenho informação de Pix, eu tenho uma transação transacional que me traz a formação de um modelo de score, que a gente chama de behavior score, com uma predictabilidade muito maior para separar os bons e ruins. E aí eu começo a dar cartão de crédito, impresso pessoal, três, seis meses depois que ele está dentro. Esse é o número um. O número dois foi, e eu acho que isso é clássico de quem faz bem em risk management, é você conseguir analisar, não só a sua taxa de inadimplência, mas sua taxa de inadimplência por cada safra, de primeiro mês de vida, segundo, terceiro, quebrando muito o seu portfólio. Porque às vezes a gente fala, a classe CID, não, tem 15 clusters dentro da classe CID. Tem um superformo bem, tem um superformo mal. Então, com isso, um mês, três meses depois, a gente fica, ó, isso aqui tira, isso aqui aumenta. Então, você começa a trabalhar muito mais próximo do cavalo, vamos dizer assim. E o terceiro ponto foi muito uma linha que a gente fala da inovação de tentar responder o problema da população. E a gente começou a entrar numa colaterização muito forte. Então, no final de 2022, a gente lança o Vira Crédito. O Vira Crédito, a gente, muita pesquisa, entendendo, tinha aquela falácia, poxa, essa classe não investe, essa classe não tem dinheiro. Tem, todo mundo tem a sua poupancinha, todo mundo sempre tem dinheiro. E aí você fala, poxa, por que que o meu cliente tem que deixar o dinheiro na poupança, rendendo, no passado, até menos que a inflação, 80% CDI? Traz para cá, eu vou te dar um CDB com uma taxa de rentabilidade super boa, com base nisso, eu te dou um cartão de crédito que no 80% você não teria. Se eu te conhecer um pouquinho melhor, eu faço alavancagem, então, pô, você bota 300, eu te dou 350 de crédito e eu vou te educando, que você vai pagando, eu vou te dando 400, 450. Então, tem um skin on the game ali dele botar, o dinheiro rendendo, e você tem, na de imprensa, nesse caso, quase zero, muito próxima disso. Então, isso teve um ganha-ganha muito bom para o cliente, para a gente. Então, foram três, vamos dizer, grupos de estratégias que possibilitou a gente continuar crescendo, mas controlando drasticamente a inadimplência. Eu sou, às vezes as pessoas falam, como é que você pensa em 2024? Mercado, eu sou cautelosamente otimista e a gente está num momento super bom de continuar um crescimento moderado, vamos dizer assim. Perfeito. Vocês contaram um pouco da história de vocês e acho que o Will começou com o cartão e veio para a conta, o Neon um pouquinho diferente, talvez começou com a conta e foi para o cartão e vocês estão falando muito de adicionar novos produtos e serviços. Então, eu queria entender um pouco como é que vocês veem esse jogo de principalidades, tem muito se falado hoje sobre a importância de você ter principalidade. você tinha talvez muitos players no passado que conseguiam ser muito assertivos num produto só, aí o mercado era diferente, você conseguia cobrar algum tipo de anuidade, essa anuidade gerava alguma seleção, mínima seleção no começo, o churn era menor, então o mercado de fato mudou muito. Então, quão importante é ter essa principalidade na visão de vocês? Eu posso comentar aqui, você vai aprendendo também na vida e você vai mudando suas convicções. Eu, há um tempinho atrás, eu achava que você fazendo um produto top, você vai ser nicho, você vai se diferenciar e você vai, hoje eu não acredito nisso, no mercado financeiro. Eu acho que realmente para você ter um business no banco digital escalável e sem a seleção adversa, você precisa ter minimamente a completude de produtos. E por isso que a gente entrou muito forte, a gente começou com conta, depois foi colocando todos. Agora, hoje a gente tem crédito pessoal, tem seguros, tem toda a gama de investimentos, tem consignado cartão e conta. Eu não vejo, ah, vamos inventar um produto financeiro é commodity. Eu não acho que agora você pode fazer de uma maneira fundamentalmente diferente. Você pode fazer sua experiência de Pix extremamente intuitiva, prática, claro. Você pode começar a usar dados, você pode usar AI, uma série de coisas para que o cliente fique tão maravilhado com a simplicidade de fazer um Pix ou de entrar na home e ter tudo lá, que eu acho que é ali que você vai ganhar. E aí você começa a ter uma espiral positiva do cliente ter uma principalidade maior e eu acho que cada empresa tem o seu conceito de principalidade, que é impossível de saber, mas a gente tem dados de que o cliente que é de fato a principalidade ou que tem o super user ou heavy user, como você chamar, cara, os econômicos são drasticamente diferentes. Não só de rentabilidade, mas também de anonimplência. Porque é aquela coisa, poxa, eu gosto tanto da Neon e eu vou deixar de pagar em outro lugar. Então, acho que é muito nisso. Para mim, é fazer muito, muito, muito bem feito com excelência os produtos que não são comodos, na minha visão. Legal. Só pegando o gancho do que o Fernando falou, que eu concordo 100%. No Will, a gente costumava falar, hoje tem mudado isso, que o mercado financeiro como um todo tem criado soluções cada vez mais intuitivas, mas a gente costumava falar que o mercado financeiro cria produto, o mercado financeiro não cria produto para pessoas e é exatamente isso que a gente quer mudar. Então, quando a gente olha a produtos de investimentos em percentual de CDI, menos de 5% da população sabe fazer conta de percentual. Qual percentual da população sabe o que é efetivamente um CDI? É muito baixo. Então, a gente partiu da premissa que o nosso produto, ele não tem que, o cliente não tem que, a gente não tem que explicar para o cliente, tem que cada vez ser mais intuitivo e isso facilita a adoção do produto. Mas pensando em principalidade, como eu falei, 60% da nossa base está no Nordeste, um terço dos clientes, quando a gente aprova, não tinha nenhuma experiência de banco quando a gente aprovou, a gente foi efetivamente o primeiro banco. E hoje, 60% dos nossos clientes, da nossa base ativa, utiliza mais o Will, o cartão Will, do que qualquer outro cartão de crédito que ele adota. Então, um pilar de principalidade fundamental na nossa estratégia é concessão de crédito. A gente quer ser o melhor player no processo de gestão e concessão de crédito. Só que isso não é suficiente, por quê? A gente aprova um cliente que a gente chama de invisível de crédito. Um cliente que o mercado não consegue aprovar, porque o mercado tenta olhar as informações no SCR, que é o sistema de central de risco do Banco Central, e não encontra essas informações. Só que, a partir do momento que a gente aprova, esse cliente vira visível do crédito. Como é que a gente perde esse cliente para o outro player? Se a gente não resolver outras tensões da vida financeira dele. E aí, entra uma necessidade para que esse cliente continue nos vendo como banco principal, entra a necessidade de a gente compor o nosso portfólio de produto para além do cartão de crédito. Aí entra produtos de investimentos, outros produtos de crédito, como o empréstimo pessoal e o empréstimo FGTS que a gente lançou ano passado. O Marketplace, a loja Will, que a gente lançou ano passado. Pix no Crédito, que a gente apelidou de UFA, que é se está precisando de um dinheiro, curtir um prazo. UFA tem uma solução de crédito para você utilizar. Isso tudo são soluções que a gente... Complementares ao cartão de crédito, podem ser crédito ou não, mas que é um pilar de engajamento que é fundamental para a gente. Então, são os dois pilares que a gente mais enxerga na definição estratégica e na priorização estratégica do roadmap do Will. Crédito, engajamento. Lembrando que crédito traz mais engajamento. Quanto mais engajamento o cliente está com a gente, estiver com a gente, mais crédito a gente consegue fornecer e criar um círculo virtuoso dentro desse processo de principalidade, que a gente ainda está tentando entender qual é o melhor conceito para a gente utilizar. Posso só adicionar o ponto que eu acho que é importante e que o Félix comentou? A beleza ou a importância de você estar segmentado, focado na classe A e D, eu acho que é muito, muito relevante. Porque, cara, as dores, as necessidades são muito diferentes da classe A e B. Quando você aborda a pirâmide inteira, você não vai conseguir ter... Então, eu vou te dar dois exemplos aqui que para a gente foi super... Lançamos o produto CDB Investimento. Poxa, vem aqui investir no CDB da Neon. Cara, esse CDB Investimento não é para mim, investimento é para rico. Aí você vai entender, não, não, vamos poupar? Não, não, poupar, eu vou. Então, assim, coisas pequenas, né? Ou débito automático. Vamos débito... Cara, eu não sei se eu quero dar automático porque... Eu não sei se eu tenho dinheiro para pagar depois. Então, você começa a criar features para ajudar ele a lembrar, features para ajudar a fazer as contas. Então, coisas que são básicas, talvez, para a nossa população, não são. Então, a obsessão 24 por 7 de entender essa população, eu acho que é uma parte relevante do sucesso que a gente tem. Só um último ponto, a gente deu um nome para isso, a gente chama de desmorfia financeira, que é basicamente esse afastamento entre os produtos financeiros e o comportamento de compra das pessoas, mesmo às vezes elas, às vezes, tendo padrão de vida ou tendo comportamentos que as permitiam estar naquele lugar. E por que isso é importante a gente... Isso foi uma conclusão de estudo que a gente fez, talvez uma das áreas mais estratégicas que a gente tem não é a área de crédito. É a área de pesquisa, é a área de se aprofundar efetivamente quem é esse cliente, porque não é para a gente que a gente está criando esse produto. Então, a gente precisa ser extremamente desafiador você criar um produto que não é para você. Então, isso concordo 100% com o Fernando nesse ponto. Muito legal. De novo, a gente está focando muito no Brasil, mas por que não exportar esse conhecimento para a resta da América Latina, por exemplo? A gente tem visto agora, muito se fala do mercado livre e do Nubank no México. O próprio Nubank tem admitido que lá é um pouco mais complexo por ter muito desbancarizado de fato, lá não tem o Pix ainda. Mas acho que o Pix lá vai aparecer. Eles acham que vão ter mais informações que ninguém tem, então vai fazer com que eles sejam mais relevantes lá no futuro. Vocês têm já a operação fora? Tem o objetivo de ir para fora para já usar esse conhecimento? Porque acho que essa onda aí vai acontecer nos outros países também. O Brasil tem muita oportunidade, muita oportunidade. A gente tem 25 milhões de clientes, podemos crescer vezes três, market share de crédito muito pequeno. Então, assim, eu sou muito, assim, um dos modos operandos é foco na execução e saber o que falar não e o que priorizar. Então, a gente está double down all in no Brasil, ponto número um. Ponto número dois, por outro lado, tudo que a gente tem feito hoje de tecnologia é tecnologia escalável para amanhã. Em seis meses, você bota em qualquer outro país a mesma tecnologia. Então, hoje e em um curto espaço de tempo, foca o Brasil. No futuro, provavelmente. Só adicionando esse ponto, concordo 100% com o Fernando. Acho que o Brasil tem muito mercado, como ele mesmo falou, tem 60 milhões de pessoas negativadas, são 100 milhões de pessoas sem acesso a crédito no país, tem muita gente, tem uma oportunidade gigantesca. Eu acho que o processo de aprendizado de crédito, apesar de, vamos supor, poxa, a gente conseguiu crack the code aqui relacionado a crédito para baixa renda, eu diria que replicar em outro país seria um novo contexto, dá para aproveitar, talvez, grandes coisas do produto, algumas estratégias, tem alguns atalhos que a gente consegue pegar, mas o processo de aprendizado no crédito, ele é um processo longo. Tem duas coisas que são inegociáveis no processo de crédito, independente da instituição. Primeiro, dinheiro, só se aprende a dar crédito dando. E o segundo é tempo. Não tem como negociar essas duas variáveis no processo de aprendizado do crédito. Não tem como você conseguir saber se você deu crédito bem ou não antes da safra amadurecer. Se você tomar a decisão de crescer antes da safra amadurecer, você está apostando. Então, é muito complexo, nosso foco é Brasil, a gente acabou de passar por um período muito difícil de inadimplência alta e ainda tem muito ruído, vamos ver como é que as coisas se acomodam. Então, a gente não quer se extrair ainda com outras geografias. Perfeito. Tem muita pergunta aqui, muito assunto para a gente falar. A gente está chegando aqui na parte final, temos aí um pouco mais de três minutos e meio. Eu queria falar um pouquinho de futuro, aproveitar aqui. Eu, inclusive, gostaria muito de cobri-los, de ter cobertura das duas companhias no futuro. As duas companhias têm fundadores, empreendedores por trás, mas também têm sócios muito fortes. Acho que o Neon tem o General Atlantic, que teve agora o BBVA. O Will também teve a XP por trás. Tem vários fundos por trás também, inclusive alguns que a gente respeita bastante. Qual que são os próximos passos? A companhia, no ponto de vista de capital, tem capital para crescer nos próximos anos? A companhia provavelmente vai buscar mais capital se o crescimento acelerar nos próximos anos? Existe o objetivo de vir fazer um IPO ou aqui no Brasil ou lá fora em algum momento? Esse é um plano? Bom, houve uma mudança regulatória recente do Banco Central que impactou todas as instituições de pagamento, fintechs. No nosso caso, a gente é uma instituição tipo 3, ou seja, tem uma instituição de pagamento que é líder de um conglomerado que tem uma instituição financeira, uma CFI. E isso fez que, desde julho desse ano, a gente precisasse aumentar a necessidade de capital. Além disso, em janeiro de 2025, entra em vigor a IFRS 9, que também vai aumentar o volume de provisão das instituições financeiras que não aplicam perda esperada. Isso também vai chamar mais capital. Então, para continuar crescendo na velocidade que a gente acredita que conseguimos crescer, a gente vai precisar trazer capital. Estamos em fase avançada de algumas conversas, então, acreditamos que a gente vai conseguir realmente pegar todo o potencial que a gente tem de crescimento. E a gente vai fazer isso apesar de estarmos com uma operação lucrativa. Segundo semestre do ano passado, a gente teve lucro. Esse ano, em 2024, também a gente vai ter lucro. Mas a necessidade de capital para cobrir a exposição de crédito é maior do que a nossa capacidade de gerar capital a partir do lucro. E um dos grandes focos para esses próximos um, dois anos, Eduardo, é diversificar para além do crédito. A gente ficou muito forte no crédito, mas a gente quer aumentar a representatividade de receitas, de serviços, até como uma iniciativa contracíclica. A gente está entrando num momento positivo de crédito, mas crédito é cíclico. Então, esse é um ótimo momento para a gente pensar em outras frentes também. Esse vai ser o nosso foco. E IPO ou alguma coisa assim, quando o mercado estiver aberto, acho que vai ser um momento para a gente avaliar. Eu falaria assim, separei a funding capital. Funding, como eu falei, a gente lançou há um ano mais ou menos com a aprovação do Banco Central da nossa financeira, com a instituição, a captação como fund. Isso baixa drasticamente o custo de fund. Então, é continuar trabalhando para essa captação. Do ponto de vista de capital, a gente, há pouco tempo, teve uma boa rodada de fundraising, que nos dá uma capacidade grande para os próximos tempos de navegar, continuar crescendo, continuar focando no desenvolvimento. Então, acho que ali a gente está bem acertado. IPO é sempre algo que a gente conversa e fala, mas não é um norte, sabe? Eu acho que o IPO tem que ser algo que, no momento correto, ele te ajude a trazer ainda mais capital para você poder crescer e cada vez mais. Então, isso passa por discussões, mas não é uma obsessão norte para que a gente faça isso. E a brincadeira aqui, acho que vale... Se você pensar que a Neon tem nove anos ou sete anos, imagina daqui a sete anos o que não vai ser entregue. Então, a gente é um bebê. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo acabou. Queria agradecer muito a presença de vocês dois. E para quem está acompanhando a gente aí pela internet, a gente vai fazer uma pausa e a gente vai voltar às 14 horas. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado. Obrigado.